Importante para a carreira dele, para a vida dele dentro do clube, mostrando que pode ser opção, uma boa opção de um meia ofensivo ou de um ponta com característica de meia que jogue do lado para dentro. Encontrando passes, batendo no gol, acertando a trave, acho que pode ser uma alternativa importante aí para frente. Ele não me parece ser aquele jogador para jogar o tempo todo aberto, preso na linha lateral, só com drible, linha de fundo e cruzamento. Tem que ter mobilidade, né, Marcelo? Parece um jogador de fora para dentro, do lado do campo para dentro para fazer lances como esse. Esse teve até o desvio, a bola sobra para o Ayrton Lucas depois de um desvio. O Ayrton devia ter batido, né? Os dois lances, aliás, que ele tenta fazer a jogada, acontece um desvio da defesa e uma finalização. Agora é de direita e o Michel aproveita. Mas é um jogador que tem uma capacidade criativa que é importante, né? E muitas vezes por dentro, por causa de abrir o corredor para o Poes, ele combinando bem, e para o cara receber essas bolas por dentro, tem muita gente que você precisa... É um exercício também você repetir isso numa função que é mais apertado, só que um drible para esses caras que têm essa facilidade, ele está com um ângulo sempre muito melhor para finalizar, né? Uma outra coisa... Fala, Marcelo. Não, outra coisa do jogo, que a gente viu um lance agora, que o Alexandre iniciando a jogada bem perto da área adversária, vocês falavam sobre a condução de bola dos zagueiros, né? E o Felipe Luiz, ele vai fazendo o Flamengo ir ganhando espaço no campo e empurrando o adversário para trás. Cada espaço ele quer. O time vai o tempo todo pressionando, muito agressivo, e os zagueiros vão encontrando espaço e vão se adiantando no campo. O Alexandre hoje foi muito bem, como esse zagueiro pelo lado esquerdo que conduzia a bola e levava até um ataque. Já havia feito essa função na juventude. Isso, é uma função que ele conhece muito bem. Foi muito bem aproveitada pelo Felipe hoje. Recebo a informação agora aqui de que Felipe Luiz fará apenas um pronunciamento a respeito de Gabigol, e não responderá outras perguntas a respeito do camisa 99 do Flamengo. Tomara que seja bem esclarecedor, né? Porque, em geral, há momentos em que o pronunciamento deixa perguntas no ar, e se a gente não tem a oportunidade de fazer, estaremos aqui. Então, assim que ele aparecer na sala de entrevistas, a gente mostra ao vivo para vocês. E, de repente, por causa da situação, tudo que foi, vão querer... Não estou falando de certo ou errado, às vezes vão querer dar uma simplificada para não dar mais pano para a manga, vamos dizer. Acho que é um discurso que está sendo preparado a várias mãos ali, para que não haja conflitos, novos conflitos. E a gente conhecendo o Felipe, que ele fala abertamente de tudo, e tem facilidade para isso, é muito claro, poderia também falar do caso de uma maneira... Porém, se o clube acha que não é o momento para falar isso, que ele também deve estar ainda chateado, para ter uma decorrência disso, e aí vai ter algo, vai jogar... Eu acho que não vai jogar mais, né? Na situação do jeito que ficou. Mas também a gente nunca sabe futebol, porque às vezes as coisas mudam. Vamos acompanhar. O fato é que essa entrevista acaba gerando uma expectativa grande no torcedor, em todo mundo que acompanha o Flamengo, porque foi um pós-jogo ali, pós-título, bastante atribulado, com muitas notícias de um lado e de outro. Na guerra de narrativas que se instalou ontem, a minha sensação é quando o Flamengo anuncia o afastamento. Para mim, o Flamengo transforma o Gabigol num personagem de um jogo que era um jogo de celebração. E talvez nem esperando uma resposta do Gabigol, quase com uma cartada arriscada, ousada, em que ele apostava na comoção da arquibancada junto a ele, criando quase um... Eu estou ao lado da torcida e nós contra os dirigentes, né? Que era o anúncio de que ele iria para a arquibancada. Isso jogava nesse jogo um aspecto de extracampo muito forte. A minha sensação, quando eu vejo o Gabigol com a camisa do Flamengo, não no ambiente do time, mas ali no ambiente do campo, junto aos dirigentes, dentro do campo... De que a situação foi amenizada, né? É de que todas essas conversas, inclusive que o companheiro Eric Faria noticiou, uma conversa do empresário do Gabigol com o Flamengo, me parece que os dois lados cedem um pouco e vai, por hora, a aparência é de que a gente caminha para uma costura para que ele tenha um jogo de despedida, que eu acho que é o melhor desfecho da história. Eu acho que o ciclo, de fato, acabou. O Gabigol tem os seus erros, o Flamengo teve os seus, o Gabigol teve muitos equívocos também no processo. Agora, é preciso zelar um pouco pelo que a história vai contar daqui a alguns anos. Um jogador que foi tão importante na história do clube, com as suas questões de conduta ou não, mas que ele participa de momentos tão importantes e que merece isso aí da arquibancada. Olha aquela bandeira Zico e Gabigol. É espetacular. Isso é um símbolo do que ele construiu na história do Flamengo. É um cara gigante na história do Flamengo, sem dúvida. Então, é importante que você zele por um desfecho a altura dessa história. Agora, uma coisa, pelo menos... E dê a arquibancada a oportunidade da despedida também. Isso, a gente não estava no Maracanã, obviamente, né? Estamos aqui, mas por isso que eu perguntei do clima no Maracanã ao Guga, ao Roger e ao Henrique, porque, pelo que eles disseram, não houve um grande clamor a favor do Gabigol e também não houve protestos contra a diretoria depois da decisão do afastamento. Houve uma neutralidade, aparentemente, que, confesso, era algo que eu imaginava. Porque, do outro lado, tem Felipe Luiz, que se tornou um personagem gigante desse título recém-conquistado da Copa do Brasil. Então, acho que, também, nesse aspecto, foi uma postura mais neutra da torcida do Flamengo. Pelo menos essa parte que estava no Maracanã. Claro que houve bandeiras, como a gente mostrou, né? Cartazes. Cartazes. Estamos com você, Gabriel. Bababá, obrigado por tudo. Mas acho que essa neutralidade se revelou no Maracanã hoje. É que, como ele não fez uma aparição que causasse comoção no meio do público, foi uma coisa mais discreta. Ele ficou no campo... Mas estava no campo, né? Mas nem o telão... O comentário que foi informado na transmissão que nem chegou a ser tantas vezes exposto no telão. Então, até um lado do Maracanã, nem percebeu a presença dele tão claramente assim. O que se temia, que era o assunto Gabigol engolir o jogo, e até o ambiente do jogo, não aconteceu. O jogo acabou se sobrepondo a essa novela. E até que certo momento, cara, alguém tem que ter praticamente isso. Até acredito que o Gabigol, ele provocou muito mais essas situações do que a diretoria. Independente do que aconteceu, eu digo, os fatos assim, né? E todo e qualquer sentimento ou ressentimento, por todos esses anos, cara, a gente tem que tirar realmente o orgulho que todos temos, né? Essa questão da vaidade que todos temos. Uns têm mais controle, outros têm menos. Só que não é momento disso. Ele termina realmente de uma maneira muito melhor do que imaginava-se, né? O Felipe vem com ele porque ele pagou o preço por isso também e deu esse retorno nessa final e de tomar cuidado. Não basta realmente nessa questão de jogar, querer, sabe? Então tem algum sentimento? Deixa o tempo passar e olha pra trás, vê tudo que foi construído, que é trabalho. Não foi nada construído da parte dele e da diretoria com sacanagem, né? Foi feito com trabalho realmente, com dedicação e tudo. Então não é um momento praticamente pra nem passar nem perto de de repente passar uma borracha. Não vai apagar nada do que fez. Eu não tenho medo nunca disso. Mas é algo que não precisa acontecer, né? Senão fica aparecendo aquele joguinho e acho que não... É totalmente desnecessário. Não é bem... Não faz bem pra ele, cara. A diretoria tá ali, todo mundo tá de passagem pelo clube. E feliz daquele que consegue ter uma passagem da maneira que ele teve. E tudo tem um simbolismo, né? Ele foi com a camisa 10, que é a camisa que foi tirada dele depois do episódio. O que o Gabriel sabe fazer é se comunicar. É impressionante. Em favor dele, às vezes não do clube, mas em favor dele, ele é muito bom na comunicação, né? É bom porque ele é corajoso, né, Felipe? Ele fala diretamente com o torcedor, né? Então ele sabe os momentos em que ele vai causar impacto, qual é o momento que vai chamar a atenção pro lado dele, pro lado que interessa. Então, nesse aspecto, ele tá muito bem assessorado, né, Márcio? Verdade, verdade. E em dado momento ontem, a sensação de que na guerra de narrativas ele tava à frente, né? É. Porque imediatamente se criou uma sensação de... Até de uma certa insegurança no Flamengo do que seria o Maracanã hoje. Tanto que acontece uma conversa ao longo do dia. É óbvio que se a gente for olhar, se ele fosse realmente subir junto... Cara, é lógico, é muito perigoso isso pela... Não por agressão a ele, não, é por paixão, é por... Você tá naquele momento muito infusivo, realmente que bom que entrou essa questão do empresário. Sempre é bom entrar alguém que, de repente, acaba... Não pra receber os louros da situação, mas realmente às vezes precisa de alguém de fora pra falar calma, e aí faz todo mundo pensar um pouquinho e chega nesse ponto. Olha que maravilha que foi hoje. E essa eu acho que é a boa resposta que a gente tem obrigação de passar. A gente tem direito de sentir o que a gente quiser, às vezes tem direito de fazer, muitas vezes, o que a gente quer, mas às vezes a gente não deve, não precisa. Então tem que tomar cuidado. Deixa eu mostrar algumas imagens pra vocês, né? A torcida do Flamengo...